Bom dia a todos. Bom dia a todos. Agradecer Luiz, meu colega da UFRJ, pelo convite, a professora Helena Nader, que está presidindo aqui esse painel. Eu acho que eu fiquei numa posição muito privilegiada aqui na apresentação, porque os que me precederam falaram de assuntos muito correlados ao que eu vou falar, e isso me dá a oportunidade de focar, como eu tinha previsto, mais na tecnologia. Quando o tema que são fronteiras do Brasil, eu acho que há uma analogia com a fronteira dos oceanos. Os oceanos é algo que tem grandes possibilidades, tanto de entendimento, quanto, que é mais a minha área, de engenharia, como atuar nos oceanos. E eu vou tentar explorar aqui um pouco essa discussão. Eu vou falar de cinco temas, de forma concisa, com foco em algumas aplicações, e vou concluir falando de um instituto que nós temos que implantar e que falta muito pouco para se concretizar. Quando a gente fala de oceanos, eu acho essa figura muito interessante, porque ela dá uma visão do nosso lado aqui, do Hemisfério Sul. E o Hemisfério Sul tem muito mais água, ele tem muito mais oceano do que o Hemisfério Norte. E, quando nós falamos em gestão desse oceano, o Hemisfério Sul tem muito pouca gestão sobre essas áreas, esse mar, e a influência disso sobre os territórios. Então, eu acho que essa é a visão de como podemos preservar e interferir nesse ambiente. Existe também, aí faz parte dos dois hemisférios, um lado do nosso planeta que é praticamente de água. E aí já é o Pacífico que domina. Ele tem uma quantidade de... mais de 50% da água disponível no oceano. Mas nós temos aqui um papel muito importante quando a gente fala no Atlântico e, principalmente, no Atlântico Sul, onde nós temos um quinhão aí importante de interferência em função da nossa costa, de 8.500 quilômetros, e do nosso mar territorial, que é cerca de metade do território que nós temos no continente brasileiro. que é algo extremamente relevante. Temos, e o meu colega Muyberto explorou isso, nós temos na superfície efeitos de corrente bastante significativos, em todas as partes do mundo, que dão uma dimensão planetária dos nossos oceanos, essa movimentação, e temos efeitos que são influenciados pela profundidade. Quando a gente fala em oceano, nós não estamos falando de uma superfície, nós estamos falando de algo tridimensional, onde a luz diminui com a profundidade, que está no nosso eixo aqui dos Y, a temperatura também, a salinidade aumenta, a densidade aumenta, a concentração de nutrientes aumenta, e a concentração de oxigênio tem uma variação. Em profundidades médias, ela diminui, e depois ela volta a aumentar nas profundezas. Isso dá uma condição de contorno para os nossos estudos e para a nossa intervenção no marco. Eu vou falar um pouquinho de pré-sal, porque eu acho que, quando a gente fala em Brasil, e falamos em tecnologia, nós temos que ver como isso pode influenciar os nossos outros vetores tecnológicos, principalmente no mar. E o Brasil conseguiu ter um papel preponderante em termos de tecnologia de águas profundas. E essa tecnologia de águas profundas vem da nossa exploração e produção offshore. e, mais recentemente, no pré-sal. E o pré-sal tem aspectos impressionantes. Ele traz para o nosso país uma condição ímpar de nós termos duas grandes províncias de petróleo muito próximas dos grandes centros consumidores. A 300 quilômetros daqui, nós temos duas grandes províncias. Nós temos uma província que é a Bacia de Campos e temos uma outra grande província, que é o futuro, que é a Bacia de Santos. E essas duas bacias são, de certa forma, inédita em outros países. Nenhum país tem essa riqueza tão próxima dos seus centros consumidores. E isso tem que ser enfatizado, porque é a partir daí que nós vamos fazer um trampolim para a economia de baixo carbono. Essa economia do petróleo vai ter um pico e vai ter uma decadência, que nós imaginamos vai ser lá pela década de 40, por aí. E nós temos que substituí-la. Como substituí-la? Os desafios foram grandes para se obter tecnologias para o pré-sal, mas, obviamente, os desenvolvimentos prévios foram extremamente importantes, e o mais importante de todos, a formação de recursos humanos. Eu diria que, sem a capacitação que nós temos no nosso país, jamais isso seria possível. E, claro, a cooperação internacional, que é fundamental. Essa figurinha é muito interessante. Essa figura foi uma divulgação que eu achei numa peixaria aqui no Rio de Janeiro. Fui comprar peixe, cheguei lá, tinha uns folhetos do pré-sal, e com uma figura magnífica do pré-sal. Então, eu achei extremamente importante, é interessante. A pessoa vai comprar peixe e, ao mesmo tempo, ela pode se informar sobre o pré-sal. E eu resolvi usar muito essa figura, porque eu acho que ela é muito didática. Ela tem uma camada, que é a camada de sal, tem o mar, cerca de 2 mil metros de mar, tem a rocha convencional, tem essa camada, que é difícil, às vezes, de transpor, porque ela não é muito rígida, e, finalmente, você tem lá o seu reservatório, que foi preservado a partir daquela separação de continentes, o que é extremamente interessante. Essa aqui, o Brasil tem vivido momentos de muito desencanto, e, às vezes, o desencanto chega a pontos extremamente exagerados, de, muitas vezes, me perguntarem, amigos, esse negócio do pré-sal, esse negócio também não é verdade, o pré-sal? O pré-sal é ficção? Não é ficção. O pré-sal não é ficção. E essa figurinha aqui, eu até levantei aí, essa última semana, que ela é atual, extremamente atual, ela é do final de março. E ela nos dá aqui qual é a produção no Brasil de petróleo. Ela está... Essa queda aqui, isso é sazonal, porque depende de manutenção de algumas plataformas, isso vai voltar para esse patamar, que é em torno de 3 milhões e 300 mil barris por dia. O último mês foi 3 milhões, arredondando 200 mil barris de petróleo por dia. De onde vem isso? Tem uma parte que vem da produção, que a gente chama de pó-sal, que é a convencional, que está acima da camada de sal, que nós temos aqui uma queda, que os nossos reservatórios estão exaurindo, e temos uma subida aqui. Aqui também é uma quedinha, mas isso vai se aproximar. O que isso representa? O pré-sal hoje é 50%, 47%, mas está se aproximando de 50% e vai passar disso da produção brasileira de petróleo. Então, o pré-sal é um recorde. O Brasil conseguiu desenvolver o pré-sal em 10 anos. E ele é uma realidade fundamental para o nosso país. Se não tivesse pressão, nós já teríamos que estar importando petróleo. De novo. Então, isso nos dá uma perspectiva de futuro, e um futuro que, com a crise que nós estamos hoje financeira, se nós colocarmos em cima disso importação de petróleo, a situação do país estaria muito, muito, muito pior. Então, esse é um dado relevante. Petrobras produz 86% desse petróleo no geral. Ainda é, e vai ser por muitos e muitos anos, a empresa dominante nessa área de prospecção e produção de petróleo no mar. E eu acho que é em cima disso que a gente tem que discutir. Esse é um dos grandes laboratórios que nós temos, na COP, o Labo Oceano, que muitas dessas tecnologias, existe a contribuição desse laboratório, normalmente, antes de se instalar. Todas essas instalações são testadas num laboratório em modelo reduzido, onde você pode ter a visão global desse empreendimento, que, em alguns anos, vai se tornar realidade, e são de dimensões enormes. Eu diria que é um dos grandes feitos da engenharia nacional, em termos mundiais. Temos outros... Opa, passei aqui direto. Aquele laboratório nós tratamos muito de superfície e instalações. Temos outro laboratório, eu, pessoalmente, sou mais envolvido, que trata da área mais profunda, onde nós podemos simular grandes pressões, pressões equivalentes até a 5 mil metros de profundidade, e podemos, nesse ambiente, testar os equipamentos, fazer simulações do que vai ser instalado nesses nossos empreendimentos. Opa, espera aí que houve um problema. Isso aqui é uma patente que nós temos, que faz parte. Mas, enfim, o que nós temos hoje? Do lado esquerdo, nós temos hoje o que é convencional. Convencional é uma grande, é um grande navio, normalmente convertido, alguns poucos construídos, já para esse fim, outros modificados, onde nós temos uma grande planta sobre ele. Isso aqui é algo fantástico. É uma indústria que nós temos em cima dessa embarcação. E o que faz essa indústria? Ela recolhe o óleo, que é produzido lá no fundo, é levado para esse local, aqui a gente separa o gás, o óleo, tira o gás carbono, quando ele existe, reinjeta água para os poços e armazena o petróleo para depois, através dessa outra embarcação, que é um petroleiro convencional, esse óleo ser transferido e levado para a costa. O que é o futuro disso? E o que nós estamos trabalhando? O futuro disso é um mundo submerso, onde nós vamos ver muito poucas plataformas como essa. A tendência é que essas plataformas, isso aqui tem um custo disso aqui em torno de 1,8 bilhão de dólares, para vocês terem uma ideia. Então, o que está acontecendo hoje nessa realidade do petróleo? O petróleo tem que diminuir o custo de investimento. E o futuro disso é maior automação, maior controle e um sistema totalmente submarino para isso, onde grande parte desses equipamentos vão ser posicionados no fundo do mar e vão ser transferidos diretamente para a costa. Essas são áreas que nós estamos diretamente envolvidos, eu diria, a comunidade que trabalha, não só da COP, mas de outras universidades, principalmente universidades, e centros de pesquisa, claro, da Petrobras, estão envolvidas em alguns estudos dessa hora. Mas aqui não basta só o desenvolvimento tecnológico, o conhecimento tecnológico. Tem um fator importantíssimo, que é a parte econômica. E nós estamos tentando buscar os nossos colegas da economia para trabalhar conosco nesses aspectos. Não basta uma grande ideia, um grande breakthrough nessa área, você tem que fazer isso em um nível competitivo do ponto de vista econômico. E aqui, isso aqui é uma figurinha de um desses estudos, onde nós estamos estudando o convencional e comparando com a solução que a gente chama de subsitu-shore, do poço até a costa, para ver como e onde estão os gargalos. Um dos gargalos que nós temos é como transferir essa produção para a costa. Isso, inclusive, tem uma patente nossa que está sendo desenvolvida para isso. Outro assunto, e aí, por que eu falei de pré-sal? Porque todas as outras eventuais atividades que nós podemos ter, claro, elas têm que se beneficiar dessa experiência brasileira. não se joga fora um acúmulo tão grande de avanços tecnológicos. E tudo isso é transferível. Tenho pouco tempo aqui. Uma delas é a mineração. Se admite que cerca de 10% dos minerais nobres virão do solo marinho em torno de 2030. Nós temos que estar preparados para isso. É uma área extremamente interessante. profundidade de 2 mil a 6 mil metros de profundidade. Temos uma acumulação muito interessante, que é a acumulação aqui do elevado de Rio Grande, que é vizinha lá do meu colega, lá de Rio Grande. Não dá para ver lá de binóculo, não. É muito afastado aqui. Quase no limite territorial, das águas territoriais brasileiras. E temos uma outra área que nós estamos muito envolvidos, é a energia renovável dos oceanos. Participamos de uma iniciativa do IPCC, um relatório sobre energias renováveis, que um dos capítulos foi em energia renovável dos oceanos, foi publicado em 2012. E quando a gente fala em fontes de energias renováveis do oceano, nós falamos de várias fontes. Onda, variação de maré, corrente de maré, corrente oceânica, gradiente térmico, que é a diferença de temperatura entre a superfície e o fundo. Esse é um dos maiores potenciais que nós temos no planeta. E gradiente de salinidade, é quando se junta o rio com o mar. E o Brasil tem todas essas fontes. É fantástico. Quando a gente fala aqui de Amazônia, quando a gente fala de mar, são tantas as possibilidades, e o tanto que a ciência e a tecnologia podem fazer para a gente ter avanços significativos. Eu vou passar aqui rapidamente, que em termos de onda, que é a área que nós estamos mais envolvidos, se nós compararmos aqui, a América do Sul tem um quinhão importante, isso aqui é terawatt hora por ano, comparado aos outros continentes, só pede para a Ásia e para a Oceania, então está bem posicionado. Nós temos uma condição que, próximo da costa, nós temos aproximadamente uma potência que é igual à potência hoje instalada no Brasil, claro que só um percentual disso a gente vai poder usar, mas certamente uma ou duas grandes instalações podem ser consideradas como da ordem de grandeza que nós temos hoje de energia. São coisas a serem desenvolvidas. Nós entendemos que, entendemos não, elas estão todas em fase pré-comercial no mundo e elas devem entrar na matriz energética daqui a uns 10 anos. É uma corrida secreta, quase. E quando a gente vê, alguém vai preponderar e vai dominar esse setor. Eu vou passar rapidamente, esse aqui foi um protótipo, que nós, isso aqui é nossos testes em laboratório, instalamos esse protótipo, operou, tiramos dados, isso foi no Nordeste, no P100, estamos desenvolvendo outro grande protótipo aqui para ser instalado perto da Ilha Rasa, aqui a 10 quilômetros de Copacabana. Esperamos que daqui a 18 meses, aproximadamente, a gente possa fazer essa instalação. Temos a perspectiva aí de fazer também desenvolvimentos offshore, para instalações offshore. Eu tinha um filme, mas não vou passar esse filme, passar para frente. Vou aproveitar dois minutos para falar desse instituto. Tem cinco minutos? Três minutos, vai. Então, esse é o Instituto Nacional de Pesquisas Oceânicas e Hidroviárias. O que é isso? Tudo o que o meu colega Muibeck falou e o que eu falei, toda a área de ciência, de tecnologia no Brasil, ela precisa convergir para um lugar. E ela precisa ser o local da interlocução internacional, como os grandes países desenvolvidos têm. As universidades, é claro, que vão fornecer pessoal, conhecimento, novas ideias para esse instituto. Mas quem vai levar à frente o que nós chamamos de inovação, junto com as empresas do setor, e na interação internacional e garantia de infraestrutura, é o Instituto. E esse instituto foi pensado nessas bases. Promover e realizar estudos de pesquisa, estudos, pesquisa, desenvolvimento e inovação, nas várias áreas ligadas à oceanografia física, química, biológica, geológica, interação oceano-atmosfera. Isso tem um papel extremamente importante nas mudanças climáticas. Toda a área de hidráulica, fluvial e portuária, engenharia costeira, submarina, instrumentação, energia dos oceanos e biodiversidade marinha e costeira. Expandir a base do conhecimento sobre o oceano, com foco no Oceano Atlântico Sul e Tropical, que são as áreas de maior interesse para o nosso país, promover a inovação com articulação com a comunidade científica e tecnológica e empresas, nas áreas de atuação do INU. Existem outros objetivos e estratégias, mas esses eu diria que são os principais. Para dar uma ideia da implantação, eu diria que a nossa expectativa é que em 2013, início de 2014, isso iria se concretizar, o nosso país entrou num processo confuso, político, econômico, mas, para se ter uma ideia, em maio, na Academia Brasileira de Ciências, na Sede, nós fizemos uma reunião onde foi criada essa associação civil do INPO e foi eleito diretor-geral provisório, que sou eu. Digo provisório. E tinha um registro, então isso foi seguindo os passos normais, o objetivo era a constituição da OES, do INPO, porque o Instituto já estava criado, nós fizemos a solicitação ao secretário-executivo do MCT para a qualificação do INPO, isso em 29 de setembro de 2013, fizemos solicitação de representantes para o Conselho de Administração, a professora Helena é nossa, membro, membro do nosso Conselho de Administração, inclusive tivemos reunião já do Conselho de Administração, tivemos uma Assembleia Geral dos Associados em setembro de 2013, tudo correu muito rápido, instalação do Conselho de Administração em outubro de 2013, e depois a coisa começou a derrapar, por várias razões que eu acho que aqui não vale a pena a gente aprofundar, mas eu diria que esse instituto é algo que está muito próximo da realidade, e algo que eu diria que a comunidade científica tem apoiado, e que nós podemos fazer uma diferença com esse instituto nessa área de oceanos. Temos um programa científico, ficou ali um pouquinho fora da... Temos um programa científico que foi elaborado por membros da nossa comunidade científica no Brasil e no exterior, convidados, e que envolve cinco grandes blocos, os três primeiros são esses que estão colocados aí, biodiversidade marinha aplicada, zonas costeiras, portos e hidrovias, a parte mais, eu diria, aplicada, e que envolve mudança climática, que está um pouco apagada ali, circulação oceânica em larga escala, o oceano profundo, a parte de geologia marinha, biodiversidade, minerais, e tecnologia e inovação, o último ponto da tecnologia e inovação, o meu colega Milberg ia comentar, mas o tempo hoje está meio apertado, eu vou aproveitar só em dois segundos e falar, é que nós temos muitos dados coletados nas universidades, nos centros de pesquisa, e isso, se não for cuidado devidamente, isso vai ser perdido. Então, certamente, um dos focos desse instituto é dar, eu diria, perenidade e acesso mais ágil a esse tipo de dados. Era basicamente o que eu tinha de dizer, nós temos, inclusive, um navio, esse é do MCT da Petrobras e da Vale, ele é administrado pela Marinha do Brasil, então, toda a configuração está pronta para esse novo instituto, e nós esperamos continuar tendo o apoio da Academia Brasileira de Ciências e SPPC nesse sentido. Muito obrigado. Aplausos Aplausos